Oi, ai naturais, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Silvia de Barros e hoje eu vou fazer uma espécie de guia para quem quer ser natural ou para quem está a pensar em ser e não sabe por onde começar ou para quem é curioso e quer saber como isso tudo funciona. Vamos começar por esclarecer alguns termos que são usados e que muita gente às vezes entra no Facebook ou nos grupos do Facebook e fica a pensar o que é isso, meu Deus, por favor alguém me explica o que é isso. Então, eu vou começar por esclarecer essas pequenas palavras que muitas vezes deixam-nos meio confuso para saber onde é que nós vamos pisar e como nós vamos pisar no mundo da transição. Para começar, vamos definir a transição. A transição é quando tu deixas de usar qualquer tipo de química ou qualquer tipo de utensílio quente para modelar os teus fios. O que é isso, Silvia? Vamos lá. Qualquer tipo de química, seja ela afro, TCB, TARC, infantil, todos esses tipos de química que deixam o teu cabelo estreito ou tiram a definição natural do teu cabelo. Os utensílios quentes como chapinha e secador, esses também modelam os teus fios. Isso também, usado exageradamente, faz com que o teu cabelo perca a sua definição natural e faça com que tu passes pela transição. Um outro termo também muito usado é o cronograma capilar. Hum, nome longo. O cronograma capilar é um calendário de organização ou um calendário que te ajuda a cuidar do teu cabelo. Ele pode ser feito por três fases ou simplesmente por quatro fases. As três fases são hidratação, nutrição, reconstrução e a última fase é a humectação. A hidratação serve para repor água nos fios, a nutrição serve para repor óleos nos fios e a reconstrução serve para repor massa nos fios. E vai me perguntar o que é a humectação. A humectação é um banho de olhos que pode ser feito com manteigas. Normalmente chamam de banho de olhos, mas pode ser feito com manteigas vegetais também, como manteiga de karité, cacau, esses todos os tipos de manteigas. E serve como um prepu. Tu podes fazer ele durante a noite, que se chama uma humectação noturna, ou podes fazer algumas horas antes ou, no mínimo, uma hora antes de lavar o teu cabelo. Deve ser para proteger o teu cabelo da agressão do shampoo. Falando em shampoo, muita gente me pergunta qual é a ordem que nós devemos usar os produtos. Eu, pessoalmente, uso o shampoo, depois a máscara e, por fim, o condicionador. Por que eu uso dessa forma? Porque o shampoo serve para abrir as cutículas e fazer a limpeza do couro cabelo. A máscara serve para dar o tratamento. E o condicionador tem a finalidade de fechar essas cutículas que foram abertas previamente pelo shampoo. Então, é desta forma que eu uso. Se tu usas de uma forma diferente e o teu cabelo reage bem a esta forma, não mudes, porque eu não estou a dizer que a minha forma é correta ou que a tua é errada. Eu simplesmente estou a dizer que é a forma que eu uso. Quais produtos usar? Eu, quando eu estava em tradição, usei três linhas diferentes para três finalidades diferentes. Por que eu fiz dessa forma? Porque eu ainda não dominava muito sobre as receitas caseiras, como fazer, e não tinha muita noção de qual resultado iria dar ou por que eu estava a usar esse tipo de produto com esse tipo de finalidade. Não fazia o cronograma capilar, então eu simplesmente comprei os produtos para essas três finalidades. Já você, se já tiver a dominar bem esta área de como usar o cronograma, qual é a finalidade de cada área do cronograma capilar, é fácil, é só comprar um produto, uma máscara para hidratação e fazer uma nutrição caseira, uma reconstrução caseira. Quais são as linhas que eu indico? Eu não posso dizer que tipo de produtos tu tens que usar, porque isso eu estou experimentando, porque o teu cabelo pode reagir de uma forma diferente ao que o meu reage, ou como pode dizer que eu não indico um produto que a ti faça bem e a mim não. Então, eu aconselho vocês a experimentarem todos os tipos de produtos. Muita gente me pergunta por que é que eu não uso petrolatos, siliconas e essa coisa. Por que é que eu evito produtos com esse tipo de ingrediente? Eu pesquisei muito antes de começar a evitar, tem produtos que tenham esses tipos de ingredientes e não fazem um mal tão grande no teu cabelo como poderia fazer no meu. Eu simplesmente evito. Não significa que eu nunca vou usar, nunca vou voltar a usar, porque pode ser que tenha um produto que o meu cabelo adora e tenha esses ingredientes. Então, o que é que eu vou fazer com esses produtos se eu já tenho? Podes simplesmente intercalar com produtos que não tenham esse tipo de ingredientes. Ou podes simplesmente continuar a usar. Eu não uso porque eu não quero, mas não significa que tu não podes usar. Usa na boa, pesquisa, procura saber quais são os benefícios, porquê usar, porquê não usar, antes de tomar qualquer decisão. Porque eu primeiro pesquisei, porque muita gente dizia que faz mal o cabelo e essa coisa toda, mas eu primeiro pesquisei e eu fiquei a descobrir que, por exemplo, os silicones têm os solúveis e tem os que não são solúveis. Então, cabe vocês a saberem o que é bom para o vosso cabelo ou não, o que é que o vosso cabelo gosta ou não. Isso depende de pessoa para a pessoa. Uma coisa que eu tenho esquecido de dizer é a definição de big shop. O big shop em inglês ou o grande corte em português, o corte total de cabelo liso ou o cabelo quimicamente tratado, deixando simplesmente o teu cabelo natural para crescer bonito e saudável. Eu esqueci de mencionar, tem muita gente que vem e me diz, eu parei de desfrizar, faz X tempo, mas o meu cabelo não volta a ser natural. O teu cabelo não vai voltar a ser natural porque uma vez que passaste química no cabelo, ou seja, uma vez que você deixou ele liso, mexeste na definição natural do teu cabelo, o meu cabelo está aqui, eu fiz puxinho e ele não tem a definição normal. Se eu passar água no meu cabelo, depois de 10 minutos ele vai começar a encolher e a voltar ao seu estado normal. Isso porque eu fiz puxinho no cabelo. Quando se trata de um cabelo quimicamente tratado, ele mexe com a estrutura total do teu fio. Ele deixa o teu cabelo 100% liso. A única coisa que podes fazer para o teu cabelo ser novamente 100% natural é cortar esta parte que estava lisa e deixar a raiz crescer naturalmente. Esta é a única forma que tem. Quem pensa que o cabelo vai voltar natural, ele não vai. A única forma que eu aconselho é passares pela transição. E simplesmente, quando tiveres força de vontade, quando tiveres certeza do que vais fazer, cortas o cabelo totalmente, a parte toda lisa. Então, o vídeo foi esse. Eu vou deixar as minhas redes sociais já aqui na tela. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu não esclareci alguma coisa, deixe aqui nos comentários ou deixe lá no Facebook. Eu vou fazer um outro vídeo a responder. Então, fiquem bem. Beijinho. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais.